Procurando um chapéu novo e bonito para o seu personagem? Então confere o Menko.trade, o serviço de trocas de Team Fortress 2, que é rápido, fácil e seguro. Confira! Menko.trade. Ok, estamos de volta aqui, pessoal. Eu vou voltar com... Nossa senhora, já tem 4 Spies, meu Deus do céu! É, mas eu não vou ficar jogando de Magic, não. Eu entrei aqui para jogar de Spy, vou jogar de Spy, não estou nem aí. Vamos voltar com a Kunai aqui para a gente continuar o nosso loadout. Olha lá, o pessoal já mudou, só tem 3 Spies agora, só que não tem Magic. O povo contou que eu ia ficar jogando de Magic, não vou não, só fui para dar uma força ali, até porque a gente tem bastante terreno para perder, agora que a gente está na defesa. Deixa eu ver se estou gravando aqui, estou ok, aqui está certo. Beleza, aqui está certo também. Então, vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. Talvez a York Eternal Reward fosse um pouco melhor do que a Kunai nessa situação, mas eu estou a fim de experimentar com a Kunai, eu joguei muito pouco com ela ao longo da minha trajetória no Team Fortress 2, então vou experimentar com ela aqui, que é bom. E agora no começo acho que eu vou ficar aqui ajudando um pouco o Engineer, pelo menos olhando para ver se eu vejo algum Spy passar, porque eles vão sair, eles vão soltar Uber, vai estar todo mundo amontoado lá, até tem situações que dá para você fazer alguma coisa como Spy assim no comecinho, mas vira e mexe você é melhor aproveitado perto de alguém que precisa de ajuda, tipo um Engineer, como vocês podem ver aqui. Não apareceu nenhum Spy ainda por aqui, mas quando aparecer, eu saberei ainda mais agora que o Engineer se afastou da Sentry, está vendo? Eu não sei, mesmo que o Spy esteja invisível aqui, eu sou pelo menos uma ameaça para ele. Aqui, olha, alguém passou um teleporte, certo? Foi o Demoman... Tranquilo, sossegado. Um punhado de gente amontoada no carro ali, deixa eu ver se eu consigo chegar atrás deles para dar um stab, eu peguei um, não vou pegar o Sniper, mas acerto o crítico nele pelo menos. Não vou nem tentar dar um um Trickstab ali porque eu já vi que não ia rolar. Mas tirei o Magic deles, olha só, coisa boa. Isso é que é bom. Então assim, é lógico que eu não sou o melhor Spy para ficar dando conselho de Spy para vocês, mas eu diria para vocês não serem afobados no começo da partida. E lembra que você pode ajudar fazendo outras coisas também, você não precisa só pegar os stabs, você tem um revolver para usar, tem tudo isso que você pode fazer, você pode dar um pouco de chip damage nos caras, está vendo? Dividir a tensão deles. Deixa eu sair daqui que eu estou com pouca vida agora. Preciso me curar. Deixar o Metal ali para o Engineer. E agora, os caras estão avançando na gente, deixa eu ver se eu consigo chegar atrás deles. Tem um Sniper ali. Opa, ele me pegou na sorte o Pilantra, hein? Tem o Magic aqui, vamos tentar pegar esse Demo. O Magic já percebeu o erro. Machucar ele pelo menos e pronto. Conseguimos tirar um Demoman aqui de cima dos caras, pelo menos. Ah, o Sniper aqui, eu vou tentar dar a volta nele. O Engineer está de olho ali. Ele não vai passar para pegar esse Spy direito aqui. O Sniper parece que já morreu. Tá. Ok. Vamos esperar meu Cloak erguer um pouco o Engineer correndo por ali. Tem o Sniper naquele canto e tem o Magic. Deixa eu ver se o Engineer está fazendo alguma pilantragem. Não vai botar Teleporter porcaria nenhuma. Ok. Vamos tentar pegar esse Sniper aqui, porque é isso. Ele está desatento. Vamos voltar aqui. Tem um Pyro aqui. Tem aquele Engineer ali. Ok. Pegamos ele aqui. Vamos pegar esse Scout também. Ah, o Joss desperdisei o Crit. Deixa eu sair fora então. Melhor do que ficar numa luta em Frutífera. Aquele Pyro está de olho. Certo. O Scout foi lá. Deixa eu sapar a entrada aqui do Teleporter, porque isso é crítico grátis para mim. Ah, não consegui matar ele. Poxa vida. Ok. Vamos atrapalhar ele aqui nisso. Ok. Ok. Beleza. Tá vendo? É assim que se usa esse revólver. direito, você precisa ficar de marcação nos Engineers. E assim, o pessoal às vezes acha que ele é uma arma meio AP, que precisa ser equilibrada e tal, mas eu gosto de como ele funciona, porque ele meio que faz o Spy focar o Engineer. É muito comum a gente ter Spy que só sai por aí dando stab e tal, e não se preocupa em destruir as coisas. E essa é uma arma que pelo menos ensina essa boa prática para os jogadores. Meio que ensina na marra, mas ensina, sabe? É bom. Poxa vida. Deu ruim ali. A menos que eles consigam vir com o Uber, eu acho que a gente vai ganhar agora. Vamos ver. É, conseguimos. Beleza. Então é isso. Esse foi um bom round, com certeza. É muito bom. Enfim, espero que vocês tenham curtido, galera. Aguarda vocês próximos, se inscreve, deixa o like e até mais, pessoal. Falou! E aí